A Costate Telecom tem um produto muito interessante pra você, o Vigia Eletrônico, um circuito fechado de TV com uma ótima recepção. Ele é sem fio, isso que é interessante também, né Mariana? Muito bom, fácil pra instalar, você mesmo pode instalar. E é interessante também solicitar uma pessoa que vai até o local e vai te explicar todas as funções. O alcance, o alcance da câmera pro receptor. 200 metros de distância entre o receptor e a câmera. Isso sem barreiras, com barreiras ela pega 50 metros. Vamos mostrar aqui o equipamento, gente, olha só, a câmera, inclusive essa câmera tá funcionando, tá? A câmera, o receptor dela qual é, Mariana? O receptor é esse aqui, ó. Esse aqui. Ele tá ligado com o cabal de vídeo na televisão. Então é fácil, fácil pra instalar, pode ligar. Pode ligar em televisão, videocassete, monitor, só cabal de vídeo. Então aí você pode monitorar a sua casa e até quatro câmeras a pessoa pode colocar? Até quatro câmeras pode ligar no mesmo receptor. Muito interessante, né? Quer dizer, você tem um Vigia Eletrônico, 24 horas na sua casa e pode monitorar quatro cantos ao mesmo tempo. Tá certo? A pessoa pode colocar no lado de fora da casa, na entrada. Pode, pode. Ou então no corredor. Comércio, dentro do elevador, condomínio, qualquer lugar, ela é muito prática. Então anote aí, circuito fechado de TV da Cossat Telecom. Agora, esse kit, ele separa um preço especial de promoção. 570 reais, esse preço é à vista, Mariana? Que vai a câmera, o receptor, duas fontes e os cabos de áudio e vídeo. Você mesmo pode instalar ou no seu televisor ou mesmo no videocassete. Esse preço tem condição de pagamento aí de em cima? Pode parcelar em duas vezes, é só ligar e conversar que a gente... Duas vezes sem juros. Então anote aí, Cossat Telecom, circuito fechado de TV, sem fio, colorido, com ótima recepção. De áudio e também de vídeo, gente. Segunda a sexta, eles ficam das 8h às 18h. E sábado e domingo, no estande do Shopping Paulista. Piso Paulista, Mariana. Isso. Telefone. 572-6622 aqui e 285-1816 no Shopping. Aqui, rua 11 de junho, 1245 Vila Mariana. Não perca sua mensagem, qual é, Mariana? Feliz ano novo. Não perca. Cossat Telecom.